Programa Data Máxima Vênia, hoje entrevistando a desembargadora Cíntia Maria Pina Rezende, desembargadora atual corredora das comarcas do interior, graduada em Direito pela Universidade Católica do Salvador em 1979, pós-graduada em tutela dos interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos pela Universidade da Amazônia, Escola dos Magistrados da EMAB. Aprovada em primeiro lugar no concurso para juiz de Direito em 1984, promovida por merecimento para o Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em dezembro de 2010, sendo designada para atuar na Quarta Câmara Cível. Desembargadora Cíntia Maria Pina Rezende, bom dia, seja bem-vinda ao nosso programa Data Máxima Vênia, aqui o programa revela o lado humano do ser. Bom dia a todos os ouvintes, é um prazer grande estar aqui na Rádio Web do Tribunal de Justiça, esse espaço que foi criado para divulgação de notícias jurídicas, música e outros eventos importantes, através de um canal exclusivo interno nosso, para que os projetos, as pessoas se tornem conhecidas de todos. A primeira pergunta da desembargadora é sobre a atuação da senhora como Corregedora das comarcas do interior. A senhora participou do projeto onde ocorreu o saneamento das comarcas do interior. Qual foi o quadro que a Corregedora encontrou, os projetos e as ações que foram tomadas e as consequências disso? Bom, logo após assumir a Corregedoria, em uma das primeiras reuniões logo com a equipe da presidência, né? Porque desde o início as Corregedorias buscaram entrar em sintonia com a presidência e fazermos projetos conjuntos, né? É que nós pensamos em fazer como estava a presidente, intencionava fazer a digitalização de todos os processos, né? Todo o estado da Bahia, nós pensamos, mas peraí, antes de fazer a digitalização, vamos sanear, vamos tirar aquele lixo, vamos dizer assim, entre aspas, aqueles processos já antigos, parados, que já deviam estar arquivados, dado baixa, né? Então, fizemos esse projeto conjunto com o Tribunal, onde a Corregedoria faz o saneamento das varas e, posteriormente, o Tribunal faz a digitalização desses processos, né? O saneamento das varas consiste em uma equipe, né? De servidores, não só os da Corregedoria, como os do meu próprio gabinete, outros assessores de juízes, de desembargadores que têm nos cedido e alguns outros servidores, se deslocam até as comarcas, onde eu já visitei previamente, onde já fizemos um diagnóstico e detectamos esses gargalos e essa equipe passa, normalmente, uma semana, no máximo duas, entra no cartório, pega todos os processos e examina de um por um, vê tudo que aquele processo está precisando, separa aqueles que deverão ser arquivados e baixados e os demais são separados para que sejam dado andamento, inclusive para praticando atos cartorários, juntada de petições e alguns despachos também, porque vai uma equipe de assessores, onde se prepara também despachos para que o juiz assine e algumas sentenças também e, com isso, nós deixamos uma comarca mais arrumada. Inclusive, após esse período de saneamento, ainda se faz uma reorganização da própria estrutura física do cartório, onde nós deixamos, de acordo com o CNJ, o projeto integrar do CNJ, que são os processos nas prateleiras, fora das caixas, a vista de todos, separado por andamento processual e deixamos um cartório arrumado, bem mais leve e mais fácil de se trabalhar. A satisfação dos servidores é bem grande, é enorme e dos juízes também. Esse trabalho tem sido bem aceito. A princípio, houve até uma certa resistência dos cartórios, porque já tinham seus métodos, sua maneira de trabalhar, não aceitavam muito, mas depois que eles veem os resultados, eles aderem completamente à estrutura que nós deixamos lá organizada. Muitos processos baixados? Muitos processos baixados. No total, em 2016, nós baixamos mais de 30 mil processos. Nós temos uma estatística lá na corredoria, me parece que até mais de 40, não foi 30 não, foi mais de 40 mil processos durante o ano de 2016. E agora, em 2017, já estamos dando continuidade a esse trabalho também. E eu acredito que isso vai se refletir positivamente no ranking do CNJ. Todos os anos o CNJ divulga a lista dos tribunais que estão com maior, melhor rendimento. Eu acredito que esse ano vai refletir esse trabalho que foi feito no ano passado com o Tribunal de Justiça em uma posição bem melhor. E a consequência do saneamento é apenas para, obviamente que eu acho que não, só para o TJ virtual, não. Há uma consequência também jurídica até para a prestação judicial. Sim. Há porque nós pegamos um cartório que estava estrangulado, que estava desarrumado, desorganizado, processos parados e deixamos o cartório em pleno funcionamento. Um cartório, como eu disse, rearrumado, reorganizado e com os processos já despachados, os que podem ser despachados de logo e os demais com o juiz já com maior liberdade de despachar e de sentenciar, porque ele já não tem mais aquele entulho, aqueles processos antigos que ficam ali entulhando o cartório. Então, o que fica para ser digitalizado é aquilo que o juiz realmente deverá trabalhar. É o que importa, é o que é importante ficar. Muito bem. Vamos a um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente volta com o programa Data Máxima Vênia. Hoje, entrevistando a desembargadora Cíntia Maria Pina Rezende. Aplicativo TJBA Cidadão. Verifique a qualidade de seus emitidos pelos cartórios extrajudiciais. O aplicativo está disponível nas plataformas iOS e Android. Estamos de volta com o programa Data Máxima Vênia. Hoje, entrevistando a desembargadora Cíntia Maria Pina Rezende. Desembargadora, o projeto do saneamento é um projeto que vai ser extinto após a virtualização dos processos, ou é um projeto perene, haja vista a carência de pessoal, a carência dos cartórios? O saneamento, na verdade, é um projeto emergencial. É um projeto que foi criado para minorar uma situação de acúmulo em diversas comarcas. O que não impede que esse saneamento, seja constante. Só que, depois do nosso trabalho, sendo feito pelos próprios servidores, pelos juízes das comarcas, já com uma orientação maior. O saneamento tem que ser feito sempre. Nós não podemos deixar que se acumulem novamente os processos. Nós saneamos e temos que deixar o cartório, prosseguir com o trabalho, para que não volte a ser como era antes. Então, saneamento sempre. Desembargadora, nosso programa vai mostrar o lado humano do ser. Por isso, data máxima vênia, vou despojá-la do cargo de desembargadora da sua toga e quero saber um pouco mais da pessoa humana Cíntia Maria Pina Rezende. Qual a sua origem? Veio de onde, desembargadora? Eu nasci em Aracaju, Sergipe, sou sergipana. Só que a minha família veio morar aqui em Salvador quando eu tinha 4 anos de idade. Então, eu me criei aqui em Salvador, me enraizei aqui, morei primeiramente ali na Baixa do Bonfim, depois me mudei para a Cidade Alta, vim para Nazaré, depois passei para Graça e, por causa desse enraizamento aqui na Bahia, recebi até o título de cidadã baiana pela Assembleia Legislativa. Realmente, eu tenho dois amores, Sergipe e Bahia. Todos os dois moram no meu coração, tanto Aracaju como Salvador. Aracaju realmente é uma cidade maravilhosa, eu adoro Aracaju e sempre me sinto muito bem quando estou lá. E como é que foi a vida da senhora na sua infância? Me conte um pouquinho, vamos conhecer um pouco mais da pessoa humana, da figura Cíntia Maria Pina Rezende. Como é que foi a sua infância? Foi uma infância traquina? A senhora é filha única, tem irmãos? Como é que é? Eu tenho dois irmãos homens, filha única, mulher. Estudei no colégio de freira, lá quando eu morava no Bonfim, estudava no colégio de São José, colégio tradicional de freiras. Quando fui morar em Nazaré, passei, fiz o ginásio no colégio de Nossa Senhora Auxiliadora, que era o famoso Dona Frisia, Santiago, que era também extremamente puxado e rígido na época. Então eu tive uma educação bastante rígida. Naquela época também os pais nos controlavam bastante, principalmente filha e mulher, tinha aquele cuidado, aquela coisa. Só que depois no científico, na época era o científico, eu fui estudar lá nos Maristas. Então já era um colégio misto, foi a minha primeira experiência, que até então eu só estudava em colégio onde estudava mulheres. Depois passei a estudar nesse colégio misto, já foi diferente, já adolescência, né? E fiz o meu primeiro vestibular lá nos Maristas. Eu despertei, aliás, não, fiz um teste vocacional, na época se fazia muito, e deu uma tendência para relações públicas. Por isso eu escolhi fazer vestibular para jornalismo. E fui fazer a faculdade física, fiz o vestibular para jornalismo na faculdade federal. E cursei, cheguei a cursar um ano. Cheguei a cursar um ano da faculdade. Mas me desencantei um pouco, não era bem aquilo que eu queria. E terminei fazendo o vestibular para direito na Universidade Católica. Passei e realmente comecei a encontrar meu caminho, né? Inicialmente, depois que me formei, fui advogar um pouco, mas não me adaptei muito à advocacia. E passei a tentar fazer concursos públicos, né? O primeiro concurso que eu fiz foi no Ministério Público, onde eu fui aprovada e cheguei a ficar uns dois anos no Ministério Público. Mas também não me senti identificada com a carreira. E a partir daí eu resolvi tentar magistratura. Embora na época era bastante jovem, né? Ela tinha 24, 25 anos. Na época se exigia a idade mínima de 25 anos. Eu fiz com essa idade e muito jovem, inclusive desde a época do Ministério Público. Eu saí, eu passei, acho que eu tinha 23 anos, né? Quando eu entrei e nunca tinha saído de casa. E fui para uma comarca bem distante, fui para Paratinga, onde eu assumi. E lá não tinha nem luz. Era uma cidade bem atrasada ainda. E eu chorava um bocado. Primeira vez que saí de casa, experiência assim, longe de pai, de mãe. E chorava muito. Mas é assim que a gente cresce, né? Então o meu crescimento foi assim, constante. Com isso a gente vai criando responsabilidades, né? Vai amadurecendo, vai crescendo. E eu resolvi fazer o concurso para magistratura. Passei em primeiro lugar. E está explicado por que foi em primeiro lugar. Porque tanto colégio bom, boa educação, realmente lhe trouxe bons frutos. Realmente eu agradeço muito aos meus pais, sempre, porque eles priorizaram sempre a educação dos filhos. Então, todos os meus irmãos são formados também, um engenheiro, outro administrador. E essa sempre foi uma preocupação dos nossos pais. Quantos irmãos? Tenho dois. Dois irmãos, né? Formados. Isso mesmo. E a família? O marido? Filhos? É, eu já vi me casar já bem tarde. Eu me dedicava muito, né? A carreira. Eu nunca tive vontade, assim, de ter filhos. Nunca foi, assim, meu objetivo. Eu sempre gostei muito de estudar, sempre gostei muito de passear, de ter uma vida mais livre. E fui deixando o casamento para mais tarde. Até que, aos 45 anos, né? Encontrei também a pessoa que eu me identifiquei. E vivemos, realmente, uma relação muito boa, desde então. Mas sem filhos, porque eu realmente nunca tive. Agora, ele, como tinha dois filhos, eram pequenos, eu praticamente também ajudei a criar esses filhos dele. Nos relacionamos muitíssimo bem. Um, inclusive, seguiu a carreira do direito, advogado em São Paulo, bem sucedido. E me deixa muito orgulhosa, inclusive. Algum hobby, desembargadora? Um hobby específico, não tenho, não. Mas eu gosto muito de dança. Adoro dançar. Fiz balé quando eu era pequena, quando eu era mais jovem. Fiz dança moderna, jazz. Depois, quando fui para o interior, tive que parar. E agora, ultimamente, fiz dança de salão com o marido, que gosta muito de dançar também, né? E não perco a oportunidade de dança. Gosto demais. É um talento aí também, tá vendo? Um talento aparecendo aí no Tribunal de Justiça. Vamos a um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente volta com o programa Data Máxima Avenida. Hoje, entrevistando a desembargadora Cíntia Maria Pina Rezende. Aplicativo com serviços para o cidadão. O TJBA disponibilizou para as plataformas Android e iOS um novo aplicativo de serviços. É o TJBA Cidadão. Uma ferramenta que permite ao usuário cadastrar os processos para o seu acompanhamento, além de receber notificações das movimentações. O aplicativo permite também a consulta de processos judiciais, jurisprudência e ao sistema de selo digital, que traz informações sobre o dado eletrônico, autenticidade de selos e legitimidade de certidões judiciais. Além do acesso ao Diário da Justiça Eletrônico. Baixe já o aplicativo e tenha os serviços do Tribunal na palma da mão. Câmara de Conciliação e Saúde Prioridade para a saúde Esse é o principal ponto para a Câmara de Conciliação e Saúde, aberta no SAC do Shopping Bela Vista, em Salvador. A unidade do Judiciário, em parceria com o Governo Municipal e Estadual, Procuradoria-Geral do Estado, Ministério Público e Defensoria Pública, visa pacificar conflitos e resolver as questões relacionadas à saúde. Para ser atendido, basta apresentar o cartão do SUS, documento de identificação com foto, CPF, comprovante de residência, receita ou prescrição médica e exames complementares. Repetindo, cartão do SUS, documento de identificação com foto, CPF, comprovante de residência, receita ou prescrição médica e exames complementares. O SAC funciona de segunda a sexta-feira, das 9 às 18 horas e aos sábados, das 9 às 13 horas. O projeto Pai Presente do Tribunal de Justiça da Bahia promove o reconhecimento da paternidade de forma consensual e gratuita. Em 2016, o projeto recebeu 412 solicitações para audiências, sendo realizados 284 exames de DNA. O serviço é gratuito e sem necessidade de entrar com processo judicial. Mais informações através do número 0800 284 2252 ou 33725167 ou pelo e-mail paipresente.jba.juiz.br Estamos de volta com o programa Data Máxima Vênia, hoje entrevistando a desembargadora Cintia Maria Pina Rezende. Desembargadora, casos e causos. Obviamente, na sua trajetória como magistrada, a senhora deve ter enfrentado alguns casos ou causos que lhe marcaram e que são até engraçados. Algum caso ou algum caos para contar aqui para a gente? Nós temos muitos casos ao longo da carreira que nos deixam lembranças. Embora a minha memória não seja muito boa, mas eu posso citar um episódio que ocorreu lá em Pirá. Eu era juíza da vara criminal e gostava muito de fazer júris. Um desses júris, no decorrer do júri, já adiantado, não sei se foi na hora que o advogado já estava fazendo a defesa, alguma coisa. Uma das juradas começou a passar mal, começou a manifestar um nervosismo, uma coisa. Nós observamos que ela parecia que estava tomada por um espírito e começou a gritar e a gente não sabia bem se ela estava ali incorporando a vítima ou não. Foi aquele tumulto no júri. Tive que suspender o júri, parar. Tiramos a moça e tentamos que a coisa voltasse ao normal. Mas foi um lance que me marcou muito. Assustou um bocado de gente, né? Muita gente ficou assustada, imagina, no meio do júri, uma manifestação espírita. Foi muito interessante. Dora Cíntia, se pudesse voltar no tempo e alterar algum fato da sua vida, da história, o que seria? Não sei. Acho que eu sou a pessoa que eu vivi bem em todas as etapas da minha vida. Fiz tudo nos momentos certos, né? Tudo de acordo com a época certa. Não me arrependo, não vejo nada de que eu tenha me arrependido, que eu teria que ter voltado atrás, né? Talvez algumas atitudes, né? Ser menos, vamos dizer assim, arrojada em algumas coisas, né? Ser mais contida, né? Que hoje a maturidade me trouxe isso, né? Mas algumas atitudes do passado podem ter deixado, assim, alguma marca. Mas nada que seja irremediável, né? Foi, mas eu realmente vivi todas as etapas da minha vida e hoje me sinto uma pessoa realmente realizada profissionalmente, emocionalmente e tudo, né? Tenho uma família estruturada, não tenho, assim, nada que eu quisesse ter mudado na minha vida. Eu queria fazer a próxima pergunta, mas a senhora respondeu. Se há algum arrependimento? Não, realmente não. Nada que eu pudesse ter feito de forma diferente. Acho que tudo aconteceu realmente como eu sempre quis. Alguma mania? Tenho mania de arruer unhas. Ainda bem que não tenho a mania de comer, porque a gente que gosta de comer, é a mania de comer que engorda, né? Tenho esse hábito de arruer unhas. Fumava, mas graças a Deus deixei de fumar. Muito bem. Registrando aqui que a gente gravou o programa com o desembargador Augusto de Lima Bispo e ele está em campanha ferrenha contra o fumo. E está fazendo a campanha do nosso colega Ney para parar de fumar. Realmente o fumo não é bom. Não, tem mais de 20 anos que eu larguei esse carro. Muito bom. Vamos agora às perguntas bate e volta. São perguntas simples e respostas também simples. O dia da semana, para mim, acho que o dia mais interessante é o domingo. Um lugar na Bahia? A ponta de Maitá. Um lugar no Brasil? Aracaju. Um lugar no mundo? O mundo, eu lhe confesso que eu conheço muito pouco. Como eu tenho medo de viajar, de avião, eu conheço muito pouco o mundo. Eu ia ter perguntado o medo, aí a senhora fala, medo de avião. É, com certeza. Odeia? Não. É uma raiva passageira, mas que depois a gente transforma. Adora? Adoro a vida. Música? Rock. Alguma música específica? Pink Floyd, Dire Straits. TJBA. A TJBA, para mim, é tudo. É minha vida profissional, é onde eu me realizo como profissional. Amo muito esse tribunal, apesar de todos os problemas, as deficiências. Mas amo demais e quero fazer sempre o melhor para o TJ. Muito bem, chega ao fim mais um programa, a data máxima vênia. Muito obrigado, desembargadora. Gostei muito da entrevista. Desembargadora Cintia Maria Pina Rezende. Ao final do programa, a gente vai colocar uma música de rock de Pink Floyd para todos os ouvintes aqui apreciarem. Muito obrigado, os microfones aqui abertos para a senhora finalizar. E parabéns por toda a atuação da senhora junto à Corregedoria das Comarcas do Interior. Eu agradeço muito esse convite que me foi feito. E dizer que é muito bom a gente falar, não só sobre trabalho, mas também sobre a nossa vida pessoal. É bom que as pessoas conheçam também o nosso lado humano, o nosso lado gente. Que muitas vezes a gente vê só a Corregedora, a desembargadora. E não sabe que por trás disso tem uma pessoa que sofre, que ama, que sente, que quer fazer o melhor. E gostei do formato desse programa. Parabéns e espero que continue assim, entrevistando muitas e muitas pessoas. Muito obrigado, desembargadora. Programa Data Maxima Venia, mostrando o lado humano do ser. Programa Data Maxima Venia, mostrando o lado humano do ser. Programa Data Maxima Venia, mostrando o lado humano do ser. Programa Data Maxima Venia, mostrando o lado humano do ser. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL